De volta aqui no Festival Na Ponta do Nariz, um festival que foi criado em 2010 pelo Grupo Bastet. É isso, Tiago? É isso. E o Grupo Bastet é o grupo que vem produzindo esse festival aqui em Goiânia e já tem muito mais tempo de estrada do que o próprio festival. O que o grupo já vem desenvolvendo, Tiago? O grupo nasceu em 2003 como um grupo de pesquisa gerado por estudantes de artes cênicas da Universidade Federal de Goiás. E a gente tem várias linhas de pesquisa dentro do processo do grupo. Uma é a pesquisa do ator, narrador, do teatro físico. A outra é uma pesquisa de linguagem que envolve o surrealismo e espetáculos mais experimentais. E a linguagem do palhaço. O nosso primeiro espetáculo de palhaço foi o Vamos Lá Praia, em 2010. E como processo de pesquisa de montagem do espetáculo Vamos Lá Praia, nós convidamos para o primeiro Na Ponta do Nariz, o Miquel e as Paz, um mímico brasiliense fodástico, que a gente adora, que é do nosso coração. E o Pepe Nunes, que é um palhaço espanhol radicado em Florianópolis, que é um dos grandes mestres palhaços da atualidade. E não era um festival, virou um festival por uma demanda popular. Os artistas da cidade abraçaram o projeto e pediram, as pessoas esperaram que tivesse uma segunda edição. O festival cresceu muito ao longo dessas cinco edições, né? E você acredita que o festival venha cumprindo a sua expectativa? O que vocês ainda esperam para esse evento? O festival sempre vai muito além das nossas expectativas. Até a gente assusta quando ele acontece, porque ele começa de um tamanho na preparação, inclusive quando a gente está no processo de captação de recursos, a gente imagina uma coisa menor. Mas as pessoas acreditam muito na proposta do festival. O festival promove a conexão, conexão de pessoas, conexão de palhaços de todo mundo, conexão de culturas diferentes. E o festival tem de se tornar, na verdade, um festival multicultural. A gente tem os indígenas aqui, mais de cinco países envolvidos, artistas de todo o país que se sintem atraídos, porque nós temos cursos intensivos de mais de 40 horas, com grandes mestres da palhaçaria mundial. Então é um momento de enriquecimento da linguagem, do trabalho do ator contemporâneo, do trabalho do palhaço, do trabalho com a máscara, muito intenso. Então o festival, por essa demanda, por atender uma demanda dos artistas, da cidade, a cidade já espera por atrações como a Palhaciata, que é uma grande passeata urbana de palhaços. E a gente percebe, até pelos espetáculos que se apresentam, que aquela figura de palhaço que às vezes as pessoas ainda podem ter, do palhaço da cara toda pintada, ele vem mudando, né? Hoje é uma performance um pouco diferente, né? O palhaço é um arquétipo universal, é um emissário do riso, é uma pessoa que faz, da comunidade, que faz conexão entre o poder e o povo. É um mediador. Sim. Aqui, por exemplo, a gente tem os Hotchua, que são os palhaços indígenas do Kraó, eles não são indígenas que estão fazendo palhaço. Em todas as culturas, de todos os tempos, sempre existiu essa pessoa que era o emissário do riso. Esse riso libertador, esse riso que transforma. O palhaço quebra o sistema, rompe o óbvio e abre o olhar. Beleza. Tiagão, valeu pela entrevista. Muito obrigado. Parabéns pelo festival. O Enredo Cultural vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais festival na ponta do nariz.